E aí? Monarca aqui, bem-vindo a outra casa. Aqui quem fala é o Zangado. Ih, rapaz. E hoje a gente vale ou não apenas jogar. Zoou a minha cara, hein. Você caiu no ponto. Pistola. Ih, era pra eu subir aqui, meu. Era pra você subir, mano. O negócio é esse DC, rapaz? Subir. DC Marvel, melhor. Subir. Subir que é... Não, você subiu. É, sobe. Sobe mais. Só tô confirmando. Sobe mais, sobe mais. Tô confirmando, caralho. Que confirmando? Que é? Tem que confirmar o pitch, tá entendendo? Tem que confirmar. Não, isso aqui é o Capitão. O Nascimento. Tem que confirmar o ambiente pra não ter perigo. Tem que confirmar o ambiente. Caralho, olha aí, ó. Olha aí, ó. Coragem, coragem, coragem. Ih, ó. Coragem, ó. Muitíssimo corajoso. Não confunda coragem com burrice. Opa, Lelê. Porra. Como? Tá, tá bom. Isso foi coragem ou burrice? Comentem aí. Foi os dois, eu acho. Eu chuto assim. Oxe. Oxe, tem gente. Como assim tem gente? Você jogou e explodiu? Hã? Não tinha jogado antes de explodir, não? Aqui, ó. Vagabundo. Pô. Porra, eu sou muito ruim, né, meu? Ó, quatro, velho. Que cara ficou de quatro. Quarteto Fantástico. Olha aí. Muito boa. Que nome merda, né? Quarteto Fantástico. Quarteta Fantástico. Quem que super-herói que falou? Filme das Brasileirinhas. Quarteto Fantástico. Olha a coragem. Opa, aí, boa. Coragem e o Cão Covalde. Coragem era sinistro, né, velho? Coragem e o Cão Covalde era bonito. Você assistia? Eu assistia, mano. Sinistro pra caralho. Pô, aquele episódio da cabeça lá. Qual? Flutuando. Qual? Porra, que era vida real, né? É, era o... Era o, sei lá, o Cid Moreira. Precisava ser, velho. Não precisava, que pra ser sinistro. Mas é mais sinistro do que... É sinistro de maneira não irônica, meu. O cara não sabe brincar. Vamos fazer o desenho sinistro, vamos? Vamos. Porra. Pra valer. Mas peraí, mano. Abaixa. Que isso, velho? Abaixa. Isso. Ele aponta pra quem? Não tem ninguém, não, seu Juju. Pronto. Juju. Seu Juju. Não tem nada aí. Sai daí, caralho. Calma, por quê? Isso aí, ó. O bondinho. Você... Não, olha aí, ó. Você foi morto. Claro. Não esperei. Imagina se vem um bondinho pra cima de você. Você morre. Se for um bolinho. Se for um bolinho. Bolinho da Maria. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caralho. Caraca, o cara é o rei do timing, mano. Não. Boa. Eu esqueci. Deixa o carrinho. Deixa o carrinho. Deixa o carrinho. Se você abaixar daquilo ali, não dá pra passar, não? Aqui. Olha lá, caralho. Oi, levou. Abaixa. Abaixar não, não dá. Não, tá bom, então. Explosar muito... Não, não é... Abaixar pra não identificar. Se bem que tá no meio do carrinho, né? Não dá, tá muito baixo. É pra identificar quem tá de pé. Que isso? Que isso? Caralho. Que vacilo. Por que que o carrinho me desistiu? O carrinho me desistiu. Desistiu de mim. Abaixa. Aqui vai ter vagabundo. Os caras dentro da caixa. Ai, caralho. Vou salvar mais pra frente. Coronel. Precisamos fazer um... Uma... Precisamos de um plano pro... Guarda o frio, mano. A gente fica esperando lá na caixa. É, aí ele fala... Pô, gostei. Vou botar uma caixa. Poxa vida. Ai. Mais uma pessoa só. Muito pouco. Aí ele fala... Aí, vou precisar de soldado. Soldado! Vem pra caixa você também. Agora. E aí virou... Vem pra caixa você também. Que é o slogan. O slogan nasceu aí. É isso aí. Mano! Abaixa! Caralho! Eu achei que ele me... É um container, mano! Eu achei que ele me matava... Ah, sério, que eu peguei de vida. É, abaixa, velho. Eu achei que ele me matava esmagado, não com a pancada. É o Sidney esmagado. Puta que pariu. Gosto muito dele. Que explora essa merda! Hashtag piada boa. Piada boa! Eu fiz essa piada, mano. É o Sidney esmagado. Fiz na época do Ricardo jogando. Passei. Fiu até um título. Tem o Sidney magal com um rolo compressor em cima dele. É o Sidney esmagado. Só não perder vida agora? Olha aqui. Agora sim, mano. Usando concreto a seu favor. Que é o que os pedreiros fazem. Muito. Muito, né? Usar o concreto a sua favor dele. Às vezes ganham dinheiro com o concreto. É um absurdo isso. Você é a favor, né? O cara não faz nada. Só pega o concreto, coloca lá e faz uma casa. E amontoa e faz uma casa. Porra, né, mano? Tipo... O cara é muito vagabundo, né? O Minecraft é só empilhar, mano. Dá licença. Dá licença, né? Eu faço minha casa se eu quiser. Pois é. Acho que tá errado os caras ganham dinheiro. Acho que tem que cortar mesmo isso aí. Não, não. Tem que ser tudo na base da camaradagem. É. Porra, os caras já estão tendo prazer de fazer a casa. Ainda querem dinheiro. Vai tomar no cu, né, mano? Ah, dá licença, mano. Ó, eu gravo dois vídeos no Instagram. Porra. E aí, fechou. Divulgação. Divulgação. Cara, é muito idiota esse pensamento de quem não gosta de youtuber, né? Fala, né? Eu tô aqui com o Toninho... O cara faz sete vídeos por dia e quer dinheiro. Vai tomar no cu, mano. Eu tô aqui com o Toninho Pedreiro. Ele aqui que faz vários serviços, meu. E ele tá aqui fazendo serviço, meu. Que isso? O que isso tá acontecendo? Não sei. Eita, você passou ali. Eu passei por uma... Eu achei ali. Caralho, eu tinha abaixado. Gagacha. Continua agachado, velho. Continua agachado. Continua agasado. Viu turrets aqui? Sim. Ó, não tira. Ela atirou. Não chama atenção, não. Liguei, liguei e me viu. Vai que dá, vai que dá. Vai que sucesso. Espera então matar o vagabundo. Cadê? Vagabundo. Morreu. 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 Virou geléia de morango. Caralho. Obliterei o vagabundo. Obliterado. Caralho. Meu Deus, o que tá acontecendo? Isso tá passando aí, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Caralho. Oi, gente. Meu Deus. Tá tudo certo, tá certo. Tá tudo certo. Tá certo mesmo? Então tá bom. Ah, agora... Ah, você deu a volta. Peraí, o cara já... Vou ter que descer aqui, então. Beleza. Não, não, não. Eu acho que não é aí. Vai pra frente, deve ter alguma coisa pra você virar. Tem algum lugar aqui pra eu descer. É. Ou pra virar. Acelera. Fica ligado. Você tá ligado. Quero ficar ligado, mas não com a eletricidade. Tá aí, ó. Ui, ui, ui. Ali, isso. Boa. Aí cai. Meu Deus. O cara é esperto, mano. Tá intenso. Ué? Ué, passou? Ué, tem que dar a volta de novo. Tava lá. Puta que pariu. Tem que dar a volta de novo. Não, tá certo. Ah, tá certo. Sala aí. Pula. Nossa, eu achei que ia cair. Eu também. Ué. É, a lógica talvez... Acho que você ia ter que subir esse berlinete. Ia ter que subir a parada, é. Pra continuar andando. Salvei. Vamos que vamos. Ô, cara. Olha essa canada. Olha, olha. Mas é, mas é. Mas é um puto. Para aí, seus pito. Safada demais. Safada demais. Tá. É isso, é isso. No cantinho. É 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 no cantinho. Só vou falar pra aqui, né? É pra mim. O que esse beep-beep faz, hein, meu? Não sei. Passei. Nossa, eu devia ter agachado. Por que que os... Bregknight botou um monte de torret aí? Se tinha bicho aí, mano. É, foi o que designou, né? Eles chegaram e falaram. Eu agachei. Ui, ui. Vai, vai, vai. Pronto. Opa. É, pega no vidro assim. Agachado, tá ligado? Beleza. Pô, meu. Ficou impressionado com o seu talento aí, ó. Que talento? Não sei. Talento. Porra. É. Internet. Ai, meu Deus. Pô, meu. Fiquei muito pistola. Eu cheguei em São Paulo e falei, ah, não vou comprar Vivo Fibra. É, tem Fibra aqui, mano. Não tem? Não tem, velho. Ah, que sacanagem. Ai, a Vivo liga pra casa, fala, ah, ele é eu. Nossa, a turret já tá virada pra parede. Melhor a turret. Pra não acabar tendo acidentes aí, né? Claro. Vai que liga sem querer, né? Vai que pega no olho. Vai que pega no olho. Não dá, mano. Não, caralho, não. Não, ficou assim. Por que que ele troca na hora que você pega? Caralho, é muito tiro, velho. Que coisa zoada, mano. Agora que ele já tá virado pra ir. Então, toma cuidado. Pronto. Foi? Problema resolvido. Problema resolvido. Aí, ó. Cheirou a vida. O cara resolve o problema assim, ó. Na marra. Ô, caralho. Não, tem mais uma. Plot twist. Ô, cacetada. Bolsonaro falando pot twist. Plot twist. É a cara dele mesmo. Plot twist. Pode isso ou não pode? Plot twist. Cadê? Que que é? Cadê? Parada pra tirar. Aí, não. Meu Deus, é muito rápido. Por que? Não tem. Peraí. Será que vai mudar mais um pouco? Será? Ou deve ser pra ir mesmo. Uita. É, ali acaba. O cara vai jogar uma granada. Putz. Opa. Caraca, a granada deu uma leve bugada no ar. Você tem que esperar ele parar de atirar. Ó, de novo. E que tá mais? Esqueceu. É a beada porque ele troca pra granada, velho. É, porque é o que eu quero usar num ambiente fechado, assim, numa granadinha. Caraca, eu tô no banheiro com um monte de gente e um monte de zumbi que eu tenho que matar. Tá, elevador. O que eu vou fazer? Granada. Granada, mano. What? Capitão América, pô, naquela cena do elevador. Isso é o elevador, granada. Granada, mano. E foi-se. Ó, essa cena é muito boa, né? Vai tomar no cu. Pô, muito bom, mano. Marvel é... Tá de parabéns. Pô, a Marvel é a melhor empresa de melhores filmes até agora. Melhores filmes. Eu gostei. Saúde. Saúde, mano. Eu acho que... É o... Numplamente. É o que a... Você concordou. Não é. Mas que confirmou. Pois é. Foi um ponto final, né? É o momento da gente falar, hum, tá na hora de parar de gravar. Realmente, né? Né? Dois espirros. O aviso, é assim. Dois espirros se você quer que pare de gravar. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Salva, caralho. Verdade. Salvei? Salvou, mano. Ctrl S, mano. Aqui é edição. Caralho, como eu vou acertar essa arrombada? Opa. Opa, mexe. Opa, aí. Isso, buguei. Boa, boa. Vai empurrando. Ih, aê. Marca aqui. Peraí que ele destrói a caixa. Agora eu percebi. Não é. Se eu sair empurrando, você pode... Vai empurrando. Morre, por favor, caralho. Por favor. Morre, por favor. É, ó. Morreu. Morri mesmo. Você não tem como dar uma corridinha pro lado? Ó, mais alto. Matou? Não. Mais alto. Muito mais alto. Acho que matou. Não matou. Corre. Vai pro outro lado, é isso. Droga. Puts, pior que tem o Mega B10 ali. Cara... Tem que você agachar. Como assim? Tem uma barricada de... Verdade. De saco de areia. Agacha. Ai, 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 ai. Morre, desgraça. Droga. Tenho que não perder vida agora. Agacha. Porra. Puts. Agacha. Não pula. Você pula. Pra pular... É que eu tenho que pular o... A parada elétrica, né? Você pulou duas vezes. É o... Zubuma fuma. Peraí, já sei. Que isso aí? É um Lemuri, caralho. Ai, meu Deus. Pera. Caraca, é tenso. Provavelmente a gente tá jogando da maneira mais... Eita, pega! É ele que tem uma granada. What? Como assim? O Gordon Freeman se complicou e... Porra, seria muito bom se a granada fosse onde eu tô mirando, né? É. Porra. Caraca, véi. Caralho, ela vai na... Muito bom. Opa, pa, 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 pa. Filha da puta. Quando você não tomar dano, ele vem. Ele joga a granada, né? Olha que zoado. O metrador. Pariu. Ele fugiu. Zero, ela. Putz, filho da puta, meu. Empurra essas caixas. Pra quê? Vai empurrando essas caixas. Pra ficar mais perto daquele saco de areia ali. Se dá certo, eu não sei. Vamos ver. Putz, já tá com seis. O cara morreu de cotovelo. Morreu de cotovelo. Será? Tem como você andar mais por aí? Tem como? Oh, shit. Será que ele te acerta aí, embaixo onde você tá? Matou. Matou? Aê. Boa. Caraca, mano. A speed run desse jogo é a coisa mais louca do mundo. É. Você já viu? O cara faz assim, ó. Holy shit. Eita, saímos. Caraca, vemos o céu. Finalmente. A gente já tinha visto antes. Eu não acredito. Finalmente, agora. O que? Esse cara tá verde? Eu acho que é a luz. Os caras tão numa baladinha. Os caras tão infectados pelo mal. Olha o She-Hook. She-Hook. É o Hulk no cara. A She-Hook. Tem que ser a She-Hook. Especificamente. Porque a referência de verde é a She-Hook, não o Hulk. Não o Hulk. Meu Deus, mano. Quem? Como? Quem come e por quê? É. Eu tô louco. Mano, que mira é essa? O que? Que mira é essa? Que mira é essa? Caraca, que mira é? Quando ela passa o Sunny in Play e fala lá. Sunny in Play. Uh. Pô, tem que ser uma mina foda, né? F-Styling. Peraí, é a luz mesmo daqui. Salva. Quem que você quer que eu salve, velho? Quero que você... Para quem você salve o papel? Salve para minha mãe, para o meu pai, para quem você tira o chapéu? Para minha irmã. Para quê? Cara, isso parece muito o final do... 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 Medal of Honor. Caralho. Desprestation 1. Já jogou o primeiro? Primeiro ou segundo? Eu nunca joguei Medal of Honor na minha vida. Medal of Honor Underground. Cloud. Putz, que jogo maravilhoso. É tipo Need for Speed? É. Que é o jogo melhor, esse jogo. Cara, ele chutou a granada. Filha da puta, meu. Que merda. Mas é muito cuzão, meu. Os caras jogam uma bateria ali. Eu também não. Estou jogando a granada. Atenção. Speedrun. Aqui, 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 aqui. Falou. Opa. A granada foi. Master. Esse jogo foi de onde veio o CS gol, né? O CS 1.6. Famoso gol, né? Filha da puta, velho. Não, 1.6 não é gol, não. Não, eu estou viajando. 1.6 é o Source. Droga. Droga. Fiz merda. A granada caiu. Ah, lá. Vamos estrategicamente. Pariu, velho. Não dá. Eles estão jogando a granada pra cima, como se fosse São João. Caralho, essa granada é muito broxa, velho. Muito malucu. A granada poderia ir... Piu, piu. Foda-se. Cara, esse lugar está muito louco, porque os caras estão verdes, velho. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Maluco, maluco. Em Malucou. Ah, vocês gostam de granada, então, né? Segura aí. É batalha de granada. Caralho, eu estou mirando no lugar, o Gordon Freeman joga para outro. Não adianta. Ele é retardado. É? Ó, atenção. Agora ele foi, né, filha da puta? Só porque eu pedi atenção, né, cuzão? Caralho. Caraca, velho. Eu jogo a granada, os caras multiplicam, velho. Os caras são Jesus agora. Os caras são granada. Os caras estão muito granada. Eles pegam a granada e devolvem em três. Tem só, agora fodeu. Por que ele agachou, cara? Esse maluco. Agora, agora, agora. Porra. Agora vai. Ah! Meu Deus. É um jogo difícil, né, mano? Aí, recarregou? Desgrima. Não dá, velho. Eu só tenho acesso a essas armas. O que você quer que eu faça? E vem a granada aqui. Uou! Pou! Sai daí, granada. É. Boa, boa, boa. Espera os caras virem. Boa. Mais um vai vir. Espera. Caralho. Espera, mano. Mano, pera aí. Não aparece, não. Eles querem... Deixa ele vir. O que eles querem é isso. É atenção. Você não dá atenção pra eles. Não dá atenção pra eles. É. Espera. Como é que eles vêm? Cada um dá pelo menos um tiro em mim. Não é um problema. Anda um pouco. Aí. Ah, porra que pariu. Desviei das balas. Tem mais um ainda, né? Não, acabou. Acabou? Acabou. Ok. Salvou. Meu bom de Deus. Que que é isso, velho? O jogo tá difícil já, né? Difícil. E se pá, o jogo tá no fácil, hein? Ou normal, não sei. Deve tá no normal. Deve tá no normal. O que que isso dá? Explosões aí, ó. É, isso é a explosão? Acho que não, hein. Então passa. É, explosão. É, explosão? O que você tem que botar aí, então? Olha a explosão. Tutum, tututum, pitapum, dadadão. Na hora essa música vai? Será que eu tenho que pular pra cima? Acho que sim. Será que é isso mesmo? Caralho. Calma. Pera aí. Ô, gordão. Ô, senhor Frema. Senhor Frema, você tá muito exaltado. Porra. Que que é bem difícil? Eu acho que você tem que subir. Ué? Que isso? Que? Cara, não dá. Não é isso. Cara, e agora? Da fuck então? Isso aqui dá pra empurrar. Opa, isso. Ah, dá pra empurrar. Dá pra empurrar. Ah, dá pra empurrar. Então, boa. Acho que dentro da sala é um problema. Ok, empurrou. Não. Não entra em contato. Não entra em contato. Beleza. Então, continua. Continua, continua. Continua empurrando. Não dá, não vai. Não vai? Elas não... Só tem dois bloquinhos. Não ia estar pra... Ah, mesmo. Não chega, tá vendo? Que porra, viu? Já sei, já sei, cara. Tá, volta pro outro lado. Não, não. Aqui, aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Não era isso. Calma. Você tem que empurrar a outra caixa pra ir. Ah, não. Você vai entender, ó. Vai entender? Vai entender, ó. Ok. Aqui, ó. Eu tô entendendo. Saquei. Tô sacando. Aqui, ó. Porra. Não! Tem que primeiro empurrar a pequenininha. Essa caixa, isso. Pro outro lado. Vou pra esse lado aí mesmo. Aqui, ó. Caraca, você não consegue subir. Não consigo subir. Na verdade, eu acho que você tem que usar a escada pra subir. Conseguiu subir? WTF? Ai, ai. Ai, caralho. Boa! Salva. Fala, galera. Ah, meu Deus. Meu Deus, esse jogo é muito horrível, meu. Eita. Tá aparecendo uma coisa ali. Ah, tá. Central. Status offline. Meu Deus. Vou entrar no meu orkut. Kit! Kit! O kit! Que kit? O kit! Kit! Vida! Ai, caralho. Nem vindo. Vida! Devolva minhas fantasias. Eu quero me vestir de cosplay. Vida! Vida! Devolva minhas fantasias. Não é fantasias. É um estilo de vida. A de Goku e a de Kira. Me deixa animar. Quero ser otaku. Isso é real? Isso é de algum lugar? Não. Tô inventando agora. Caralho. Parabéns. Vida! Ih, launch. Ih, vou lançar. O que que ele vai fazer? O que que o Gordon Freeman... Não, na moral, o que que o Gordon Freeman tá fazendo? Não sei, velho. Na boa. Caralho. Caralho! O que que o Gordon Freeman tá fazendo, velho? Cê é louco, mano. Eu duvido que ele pegou mesmo ali noquele começo e fez de propósito pra liberar os bichos. Pra liberar os bichos e falou, eu sou doido, epa. É do mal, velho. Que caralho. Caralho. Freeman é doente, velho. Por que que ele fez isso? Por que que ele... Por que que ele fez isso? Maldito! E agora? É o enviado do Trump falando, precisamos mandar um foguete pra Coreia. Caralho, tem uma coisa aqui? Pô, essas câmeras aí tão real time, hein, mano. Tão real time, será? Tá lá? Realmente. É. Tem ninguém? Tudo parado mesmo? Caralho, e agora? Tá certo. Por que eu fiz isso? Ah, eu não sei. Você vai ter que sair. Quais foram meus objetivos? Peraí, agora tá online, é isso? Vira aí. Satellite Array Status Offline. Tá, acho que você tem que sair daí e fazer outra coisa, né, mano? Por aquele lugar lá, será? Caraca, o Gordon Freeman é louco, velho. Sai pro mesmo lugar, sai pro mesmo lugar. Posso lançar mais um, será? Tem outro aí no estoque, galera? Será que tem? Vou lançar vários. Ah, mano. Isso é louco. Você salvou lá? Peraí, será que... Você já fez o... Será que já explodi lá? Você já mandou? Ah, não foi esse. Você não mandou, caralho, mano. Salva quando sair. Como assim, mano? Salva depois. Eu realmente tô muito confuso. Qual... O que que o Gordon Freeman... Não sei, velho. Não tem diálogo direito, né? O quê? Não tem, é. Os caras falam tudo baixinho. Não, os caras falam, mas é coisa padrão sempre. Eles falam. Vai lançar. Vai lançar. Cara, vai lançar. Lançar um novo hit aí. Olha a explosão. Quando joga o satélite na órbita da terra. Aí. Isso é que você não é um satélite, né? Não sei. Não sei. Não, isso aí não é um satélite. Isso aí é um foguetão. Provavelmente o Marcos Ponte e o Macaco aí dentro. Mandaram. É um Macaco a lua. É. Salvar. Beleza. Salva. Faltar por lá mesmo? Ih, rapaz. Vai dar merda, hein? Porra. Você salvou? Salvei. Ah, tá. Pelos menis, hein, meu. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok, ok. Desce. Ai, ok. Pronto. Você sai. Sai daí. Não. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai caixa. Sai caixa. Sai caixa. Quem é que você? Caixa é sua amiga. Sai fora. Tá, foi que foi onde lançou. É. Não falta. Sai daí. Vai embora. Opa, tem vida, rapaz. Vai embora. Caralho, tem um polígono faltando ali. Será que eu vou voltar mesmo? Foi embora junto com a... Junto com a... Com o foguete. Eita. Ih. Dano de que? Dano de que? Hit mark. De que? De que? Hã? Alguém atirou. De onde foi esse tiro? Eu lancei já mesmo? Caraca. Confirmou. Que dano foi esse tiro, meu? Caraca. Droga. Ele desliza, meu. Parece que tem um patins no pé. Então, eu tô falando. Ele tá flutuando. Filha puta. Você tem que ir com calma aí. Você tem que esperar que ele dá um drift. Dan, dan, dan. Deja vu. I believe in this place before... O que é isso? Escada também é feita de manteiga, sei lá. É tudo. Aí é pronto. Todo o chão. Eles passaram a manteiga na terra, a manteiga no concreto, a manteiga no metal. Tudo é meio gelatinoso, velho. Sei lá. Pega vida e salva. Pega aqui. Buenas. Eu já tô cheio de bala, né? Não precisa. Só sete belo, bala de iogurte, balinha do coração. Qual bala que você gosta, mano? Eu não gosto de bala. Você não gosta de bala? Nem de chiclete? Não. Nem de chiclete, nem de bala. Caraca. Você gosta de quê? Eu não gosto. Eu gosto de frigel. Acho da hora. Frigel. Você acha legal. Ela é simpática. O que é que tá? É da frente. Tem um cara ali em cima. Tem uma pessoa ali em cima? Sim. Você conseguiu ver? Tá ali, ó. Tá vendo? Tá camuflado. Nossa. Cara, é sacanagem. Tem que fechar em um pra abrir o outro. Caraca. Estou chocado. Eu não consegui ver. Passei? Passei? Não sei. Ah, é que eu tô voltando, né? É. Tá. O que será agora? Mano. Mano, vamos pro próximo episódio? Pô, velho. Vamos esperar mais um pouco aí. Por que, meu? Por que você faz isso? Vamos aguentar. Peraí, velho. Tá, mas não é aqui, então. Quero entender. O que que eu fiz? Foguete. Foguete. Tinha um foguete aqui que eu lancei. Tá, salte. E aí? João, vamos lá, meu. Você passou pelo foguete. Caraca. Tá. Vamos lá. Entra pela porta estrancada em uma das pequenas câmaras de lançamento. Aperte o botão marcado como launch. Proteja-se da explosão e do lançamento dos foguetes. Salte pela janela e regresse por dois pares. Eu acho que não precisa saltar pela janela. Você tá voltando já? A gente tá aqui, né? É. Beleza, e aí? Salte pela janela. E regresse por dois pares de porta de explosão. Porta de explosão, área exterior. Uma entrada gigante foi aberta nesta área. Ah, vamos lá. E aí você vai lá. Aqui é a entrada gigante. Eu não vi, né? Não é uma entrada gigante. Cadê? Será que é aquela ali? Não foi aberta, não. Tá fechada ainda. Fechada, né? E aí? E agora? Que da gigante é essa? Qual é essa aí? Oxi. O cara que tá atirando em você. Deve ser assim, então. Cipá. Cipá. Ai. Oh, hitmark. Nossa, vai um. Cara, é isso mesmo? Vê se desce, meu. Descer, velho. Descer, Marvel. Descer. Marvel. Descer. Não, descer. Descer. Não, Marvel. É, Marvel. Não, descer. É isso aqui. E agora? Vai, vai embora. Isso do carrão, velho. Aí, caralho. Caralho, corre. Foge, mano. É isso aí, Gordon Freeman. Apreensão. Save game. Eita, eu tô apreensivo, velho. O que vai acontecer, mano? Cara, explosão. Ai, meu Deus. Corre. Fochado. Foda-se. Corre. Corre, mano. Caraca, o que aconteceu? Eita. Água. Ai, meu Deus. Caralho. Meu Deus. Você foi... Eita, pô. Eu voo ali ou ali embaixo? É, desce aí, mano. Quebre o engrado do carro ferroviário. Aqui embaixo é diferente. Ele é vermelho com maravilhosa máquina de fogo. Siga que você começava a explosão pelos níveis. Essa próxima fase oferece uma série de novos desafios. Apreensão exigirá que você explore uma extensa área submersa com muita agilidade para não morrer afogado. Ela também traz, pela primeira vez, os assassins. Opa. Inimigos formidáveis. Opa, beleza. Que bom. Tá combinado, então. O que é isso? Não sei o que foi aquilo. Mano do céu. Onde é que fica a minha vida? Minha... Minha... Sua vida? Minha... Oxigênio? Não é aqui? Por aí, man. Ô, man. Onde é que ficou o oxigênio? Oxigênio? O oxigênio é quando você está nadando e aparece ali O2 e sua vida vai diminuindo. Pô, foda-se, né? É. Basicamente é isso. Caraca, fase aquática. Que não parece aquática. Merda, né? Abre, caralho. Beleza. Nossa. Nossa. Que doideira. Suriu. E agora? Tá até flutuando o negócio. Não é pra ir. Porra. Mais exploração. Aê. Aê. Vamos lá. Puta, era só isso aqui, aqui mesmo? É. Aparentemente, sim. Nossa. É muito estranho, né? Que tenso. Você respirou? É um jogo que tem muita coisa diferente, então é muito louco. Pra cá agora? Ah, não. Aqui já foi. Já foi. Pra aí não tem nada? Tá, vou ter pra ali, ó. Aqui foi lá naquele lugar. Já fui, né? Esse já foi. Fechou a porta? Ah, as portas fecham automaticamente. Beleza, então. Ah, que agonia, velho. Nossa senhora. Que agonia da porra. Eu lembro quando eu jogava quando eu era criança, sempre que tinha uma fase assim, eu ficava aprendendo a respiração junto. Sim, pra você sentir... Imersão. Imersão. É VR, cara. Imagina jogar no VR com um pregador no nariz. Porra, gostoso. Vê que eu acho que o VR já... Aí. É, você voltou. Não, ok. Eu tô andando aqui. Tá bom. Quer que eu fale? Ok, fala aí. Seu carro se aproxima de uma área aberta para a direita. Abaixe-se para evitar os tiros dos grunts na área. O carro continua fora dos trilhos, caindo por uma tubulação vertical e terminando de se espatifar na água. Você não se machucará se você se abaixar durante a queda. Ai, ah tá. Bicho. Ok, você achou um bicho. Nade para fora e tomo um pouco de ar na superfície, então volte a nadar e procure por alguns barris presos em uma gaiola sobre a água. Quebre a fechadura com a sua crowbar e liberte os barris para a superfície. Ok, não cheguei ainda nisso, calma. Barris! Não cheguei nisso ainda, calma. Barris! Agora, onde estão os barris? Onde está o Chaves? Eu não sei por que os barris... Eu sempre acho tenso lugares que mudam a iluminação. Que muda? Como assim? Tipo, esse aqui, ó. É tudo vermelho. Tudo vermelho, do nada. É, eu fico, caralho. Imagina se tem um bicho aqui. Não sei por que é mais tenso. É, é alerta, tá ligado? Você fica alerta. É, será que é? Tem uma coisa diferente. Você precisa... Acho que é dos lados aí, não é isso? Eu não sei, vamos ver aqui. Paypal, paypal. O que é que está prendendo essa bagaça? Essa bagatela. Só que eu devia ter caído aqui mesmo? Talvez você tenha... Posso nadar por debaixo? É isso mesmo. Daí! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caralho. É muita coisa. Isso aqui é pra cá? Não, não era. Quanta larvinha. Oh, não. Oh, dois. Ai, meu Deus. Oh, dois. Puta que pariu. Oh, dois. Oh, não. Ah, entra aí. Você vai demir o caralho, você vai demir. Caraca, isso é muito tenso, cara. Imagina, você só tem espaço da cabeça pra respirar. É horrível, velho. Que merda, velho. Subiu, virou pra cá. Dá licença. Ah. Caralho. Que agonia da porra. Você tem que procurar uma fechadura, cara. Foi o que ele falou? Ele está do outro lado, é. Ele está do outro lado da fechadura. Bom, se você consegue chegar aí, é porque tem como você passar pro outro lado. Você tem certeza. Vamos lá. Será que ele estava bugando só? Vamos lá, vamos lá. Corre com a tia na casa da tia, corre com a spaw na casa da avó. Aqui não tem nada mesmo. Não tem como passar por debaixo ali, por baixo, mano. Não. Deixa eu ver de novo. Tenta lá. Acho que é por debaixo, hein. Sai, caralho. Aí, dá pra passar, meu. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Muito aberto. Que agonia do caralho. Não dá. Esse aí. Será? Está fechado. Está fechado? Está fechado com a crowbar sendo... Opa. 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 Temos. Há mesmo passagem. Meu Deus do céu. Que merda, velho. Coisa horrível. Que coisa angustiante, velho. Tá. Respirou? Desceu. Desceu. Vai e volta. Vai vir sobre o verso. O patrofim é um herói, velho. O cara é foda, patroa. Porra. O cara é foda, patroa. Tem que sair daí. What the fuck is this place? Se não é pra um lado, não é pro outro. Desceu, pra cá. É pra ali. É pra aí, não? Peraí, como é que você entrou aí? Peraí, ué. Tô confuso agora. What? Não, peraí. Desceu. Aí, aí, que você entrou. Foi aí que você entrou. Não foi, não? Aí. Peraí, tinha alguém gritando. Eu ouvi alguém falando. É. Não foi aí que você entrou? Foi por aí que você entrou? Por aí, eu. Aí. Aí que você entrou. Você conseguiu entrar por aí, beleza. Opa, que isso? O que foi? O que é? Ah, eu achei que era um pé. Que susto. Caraca. Tá, vou descer aqui. Nenhum dos... Esse lugar aí, essa rachadura aí no meio. Aqui não tem nada. Não é nada? Aqui é onde tem coisa. Foi de onde eu vim. Ó, aí, ó. Tá. Gods, é tipo um labirinto. É horrível. Nossa, ok. Beleza. Você entrou por aí, não? Vamos descobrir. Caralho! Eita! Oh, acho que eu sei quais são os inimigos novos. Opa! Caralho, que terrível. Inimigo debaixo d'água. Nossa, isso é horrível. E mais coisas horríveis no próximo. Próximo episódio do ataque da casa. Inscreva-se, deixe seu like e diga qual é o pior inimigo. Caralho, que medo. Meu Deus do céu do mundo dos games. Que coisa... Caralho, que sustentadora. Que sustentadora. Olha isso. Sai daí, velho. Meu Deus. Sai daí, sai da água. Me salva, bicho, por favor. Ai, por favor. Não, deu ruim.